Salve, salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite, cara, totalmente sem voz ainda, vamos fazer um vídeo rapidinho aí, ó, o Manchester City que acertou a contratação do Calvin Phillips, né, era um dos alvos aí dessa janela pro City, Calvin Phillips e o Cucurela já conseguiu fechar um pra ser o reserva do Fernandinho, o Fernandinho saiu de graça e eles estão tentando trazer mais esse meio campo. O sonho de consumo do City era o Declan Rice, mas como o preço que o West Ham coloca nele é simplesmente fora da estratosférica do sistema solar, então o Calvin Phillips vira uma boa segunda opção e o David Ostheim foi o que trouxe a notícia, ó, 42 milhões de libras mais 3 em bônus, 48 milhões de euros fixos, mais 3 de bônus, 3 milhões de libras, né, com esse Darko Giab, são negócios separados, tá, esse moleque aí da base do City, tá indo pro Leeds por aproximadamente 5 milhões de libras cravados, mas são negócios diferentes, né, o clubes estão agora no processo de finalizar o processo aí pelo jogador de 26 anos. Fabrício Romano aqui fala mais, ó, que ainda tem que trabalhar na parte do contrato com o jogador, ou seja, o Manchester City tem um acordo com o Leeds, já verbal, e falta só terminar a se acertar com o jogador, o que eu acho que não deva ser problema, né, o City deve oferecer um salário melhor, um projeto esportivo melhor, só não sei se vai poder garantir titularidade, porque o Rodri, a última temporada dele foi simplesmente imoral, né, então aquela coisa, aqui até fala mais, ó, próximo alvo top, Cucurela. Aí fala desse Darko Giab, que eu não conheço, é 18 anos esse moleque, das categorias de base ali do Manchester City, tá indo pro Leeds agora no valor de 5 milhões de libras, são acordos discutidos separadamente, tá, então aquela coisa. E também o City contratou aí o Stefan Ortega, né, como de graça, ele tava sem contrato aí, ele vai assinar um contrato de 3 anos com o Manchester City pra ser o goleiro reserva do Ederson. E o Zeke e o Steffen, o City vai procurar uma solução pra ele. O Stefan Ortega tava no Arminia Bielefeld, time que foi rebaixado na Bundesliga, mas não se enganem, mesmo com o Arminia rebaixado, esse maluco pegou muita bola, eu vi uns 4, 5 jogos que esse maluco, pro último jogo contra o Leipzig, ele fechou o gol, fechou o gol, muito bom goleiro, 29 anos, e vem aí pra ser o goleiro reserva do Manchester City, mas cara, grande contratação do Calvin Phillips, substitui ali um buraco do elenco com a saída do Fernandinho, você ainda tem o Rodri e o Calvin Phillips. Agora só realmente o Cucurela ajeitar ali como é que vai ser a situação contratual do Mahrez, do Nudogan, acho que deve ser uma janela até tranquila pro Manchester City, deve acertar as vendas aí do Gabriel Jesus, muito provavelmente, situação do Stanley ainda pouco se sabe, se fica, se vai, se o Chelsea vai comprar ele, mas enfim, não tem muito o que falar, grande contratação. Só aquela coisa, o problema do Calvin Phillips nessa temporada passada, e até pela Inglaterra foi, se manter saudável, ele se machucou pela última junta da Inglaterra, nessa Liga das Nações, e na temporada passada passou muito tempo machucado, muito que prejudicou o Leeds, a falta que ele fez ali à frente da zaga do Leeds, foi muito que fez o Leeds ter aquele sistema defensivo de papel, o pior eu acho da Premier League, ele fez muita falta, e ele realmente teve muita dificuldade em ficar saudável, tomara que esses problemas físicos, ele tenha superado aí, tamo junto, é nóis, valeu, falou.